Autoriza o William Machado e Estevão, começa o jogo, tá aí pra você! Hoje encerra esta história da semifinal do Campeonato Catarinense Círio Luiz ou Criciúma, captura da vantagem, segue o jogo Já se manda o Leão do Sul, lá pela esquerda colocou na frente Em profundidade, linda jogada, cruzamento na grande área A bola passou na sobra! Gol! Do Círio Luiz! André! Na boa chegada! A linda chegada lá pela ponta esquerda na velocidade, o cruzamento na grande área O Leozinho em Tava chegar A bola passa pelo Giovani, passa pelo Leozinho mais A bola aérea E quem sabe agora, preferiu escanteio curto Olha o Leozinho! Ele arriscou direto pro gol, pegou o Gustavo um pouco adiantado, meio que de surpresa O goleirão ficou torcendo pra essa bola e pra fora, ela realmente foi Tem a chance agora aqui na bola parada Vem Christopher, levantou, na boca do gol, essa bola passou, quase gol contra! Salva Fernando Castro! Olha o Leozinho, ele contra Marcelo Hermes Já se mandou, Leozinho se manda Busca a jogada pelo meio, o Leozinho puxou pra perna esquerda É sensacional o Gustavo! Espalma pra fora, faz uma defesa impressionante O Gustavo salvo o Criciúma de sofrer o segundo gol Olha aí o ligeiro Escanteio pro Leão do Sul Olha lá, viajando a grande aérea Pegou o Leozinho! No rebote, espalma o Gustavo Consigo cortar o Criciúma Cabinho, descolou um bom passe pelo meio Se manda em velocidade na direita Bola Leão pra cima Torcida do Leão do Sul presente conosco A torcida do Hercílio tá aí Olha o Cleiton, chutou direto mais uma defesaça do Gustavo Na sobra, tá viva com o Leozinho Foi derrubado e marca pênalti o árbitro do jogo É pênalti para o Hercílio Luz Vai ter a chance agora o Leão do Sul de deixar tudo igual na decisão Na semifinal O Leozinho foi pra cima Jogador que já estávamos destacando desde o começo da transmissão Ele pede pra torcida cantar Ele pede pra torcida falar Autorizada Vem ele Com a perna direita Anderson Ligeiro GOOOOOOOL Do Leão do Sul É gol do Hercílio Luz Tá aí pra você Pra deixar tudo igual no agregado Pra colocar fogo no jogo Pra colocar fogo na reta decisiva da semifinal Tá aí pra você Tantas opções hoje Acabou não mexendo no ataque também E tá aí pra você Se manda o Tigre Marcelo Hermes Vai carregando pelo meio Arrisco direto Sensacional Fernando Castro GOOOOOOOL Salva agora o goleirão do Leão do Sul O belíssimo chute o foguete de Fernando Tem escanteio Tigre O Criciúma acorda pro jogo Vai em busca do GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Criciúma Fabinho O Tigre acordou O Tigre despertou Na cobrança de escanteio A bola viajando Lá na segunda trave Subiu Mais que todo mundo Fabinho Pra cabecear pro fundo da rede Na verdade ele nem subiu Tava sozinho É pra você Dá-lhe lançamento da grande área Conseguiu tocar na bola O cabeceio Nos braços do Gustavo Impressionante William Rocha Está a segundos De chegar em mais uma final Do campeonato catarinense Encerra o jogo Órbito da partida Encerra o William Machado Após 10 anos Voz Vá 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 Vá